Vamos falar da importância de um plano de ação? Agora, final de ano, a gente está quase virando para o ano seguinte. Você já tem o seu plano de ação montado. O que é um plano de ação? Você pensa numa meta, e pensa numa meta grande, não pensa numa metinha pequenininha, uma metinha esquisitinha, pensa numa meta que você quer atingir no final de 2024. Mas é uma coisa legal, uma coisa grande, uma coisa que te motiva, uma coisa que motiva a tua equipe, tá? Uma coisa, um sonho legal que vocês querem realizar junto. Eu quero chegar até dezembro de 2024, cara, meu CMV está em 40%, eu quero chegar em 30%, é uma meta ousada. Ou meu faturamento está em 200 mil por mês, eu quero chegar numa média de 280 mil por mês. Ou eu quero abrir uma segunda unidade do meu negócio. Ou eu quero ter o meu manual de operações completo e desenhado, inteirinho. Cara, seja qual for a meta que você tenha para o final do ano que vem, cara, elabora isso, escreve essa meta no papel, compartilha ela com a sua equipe. E outra, você vai desmembrar essa meta ao longo dos trimestres do ano. Então não adianta você ter uma metona se você não tem ela desmembrada. Você vai falar assim, bom, legal, é bacana ter uma metona. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai, qual o primeiro passo? Qual o primeiro passinho que você tem que... Isso que é o importante, porque senão você não está motivando a sua equipe, nem se automotivando. Se você não pensou no primeiro passinho que você tem que dar. Agora, adianta só o primeiro passinho? Não. Você tem que elencar. Passa um, passa dois, passa três. Você até fala, putz, eu vou chegar nessa metaça em dezembro do ano que vem. Beleza, é o que a gente chama das metas trimestrais. Beleza, para chegar no ano que vem, em dezembro, cumprindo isso daí, o que que neste primeiro trimestre desse ano eu tenho que ter cumprido? Aí você vai falar, putz, então para um pouquinho, para chegar naquela metona eu tenho que cumprir umas três, quatro metinhas neste trimestre, primeiro trimestre. Quais vão ser elas? Junta com a sua equipe, se compromete com eles e fala, cara, eu vou atingir isso, isso e isso. Por exemplo, você falou do CMV, eu quero diminuir de 40% para 30%. Beleza, então vamos fazer o seguinte, neste primeiro trimestre a gente vai cuidar do assunto codificação do nosso estoque. Cara, vamos focar nisso, todo mundo, fazer um mutirão de codificação. A gente sabe que são muitos produtos nas prateleiras, a gente tem que codificar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2. Beleza, vamos fazer um mutirão no primeiro tri e a gente resolve essa questão. Beleza, fechou. Aí quando chegar no segundo tri, você vai pensar, bom, beleza, já codificamos, o que tem que aguardar? Processo de compras. Vamos se dedicar ao processo de compras. Mesma coisa, mutirão no segundo tri de processo de compras. Três cotações para cada produto. Todos os produtos têm, todas as compras têm que seguir um roteirozinho de pedido, chegada, conferência, nota, não sei o quê. O processo de compras inteirinho desenhado. Beleza, e no quarto tri, o que a gente vai fazer? Entendeu? Quer dizer, isso que chama-se desmembrar a meta. A gente vai chegar lá no final do ano. Beleza, mas o que tem que acontecer no meio do caminho? O que vai acontecer com você e com a sua equipe? Vocês vão passar a ter um plano. E um plano que está escrito, um plano que está desenhado, um plano que todo mundo concordou. É um plano que vai constar das suas reuniões semanais com a sua galera, porque você vai estar sempre lembrando a galera que vocês têm um plano número um, que vocês têm uma meta número dois grande, que você tem uma meta menor que a do trimestre. Você vai estar sempre lembrando a sua galera em todas as reuniões. Ou seja, isso vai fazer com que você foque, com que toda a sua equipe tenha um foco. Não só no trimestre, quando no segundo trimestre, no terceiro, no quarto, e finalmente você vai chegar naquela metaça que você estabeleceu para o ano. Então, é isso. É tão simples de desenhar o seu ano seguinte desta maneira, com a sua equipe, com o papel na frente, com todo mundo comprometido com as mesmas metas e submetas. Não é difícil. É sentar na cadeira com a sua galera e fazer isso de uma maneira assertiva. De uma maneira que todo mundo esteja comprometido com os mesmos objetivos. Não é o seguinte, é a melhor maneira de você chegar na sua metaça. Isso é ter um plano de um ano. Não é um sonho. Não é um, ah, daqui a dez anos, daqui a cinco anos. Não. É para o ano que vem. O ano que vem está aí. Corre. Dá tempo. Se você precisar de ajuda para estabelecer essa metaça no seu negócio, cara, vem para a minha mentoria. A gente faz isso o tempo todo com os nossos mentorados. Qual é o seu objetivo? O que você vai fazer? Está aqui o seu plano de ação desenhado para você, pela minha equipe, te ajudando. Vem para a minha mentoria. A gente faz isso junto. Corre. A gente faz isso junto.